Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as principais causas de acidentes de trânsito. Enxaqueca afeta milhares de pessoas no mundo inteiro. Mais de 5 mil empresas estão inativas no Pará. Sírio de Nazaré, crianças participam da missa de envio para a Romaria das Crianças. Bombeiros prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Há histórias de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os corretores de imóveis. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias começa falando de um problema muito sério, principalmente nos grandes centros urbanos, os acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde aponta cinco grandes causas graves dos acidentes de trânsito. Entre eles, os fatores de distração, como o uso do celular. Pequenas ações ao volante podem fazer toda a diferença no trânsito. Não dirigir, alcoolizar, usar o cinto de segurança, a cadeirinha, o capacete, não exceder a velocidade. Tudo pode manter a segurança tanto dos condutores de veículos quanto dos pedestres. A Organização Mundial da Saúde apontou os cinco fatores que contribuem para a violência no trânsito. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, 2005, ela emitiu um relatório junto com o Banco Mundial em que elenca as cinco principais causas de acidente de trânsito no mundo todo. Que é o não uso do cinto de segurança e da cadeirinha, o não uso do capacete, excesso de velocidade no álcool e os fatores de distração, que nós podemos associar como dirigir falando ao telefone celular ou com fone de ouvido conectado a qualquer tipo de aparelho sonoro. Fazer uso de DVD no veículo e ficar observando e vendo as imagens que estão passando. As conversas paralelas com o seu passageiro, no caso do motorista, está conversando com o seu passageiro. A simples mudança de uma estação de rádio. E hoje, pelos estudos mais recentes, o mais grave é dirigir passando mensagem de texto ou lendo mensagem de texto. Os fatores de distração estão relacionados a situações de imprudência, como o avanço do sinal, por exemplo. Atender o telefone, responder mensagens ou mesmo mexer no som do carro, podem ser decisivos no trânsito. Quando ele olhou para o lado, quando ele atendeu o telefone, quando ele leu a mensagem de texto, pode ter surgido uma situação de risco na frente dele. Ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu elaborar resposta, ele não conseguiu responder adequadamente. Frenando, manobrando para a direita e para a esquerda, é para evitar. Por isso que muitos acidentes de trânsito têm como causa principal avanço do sinal vermelho, manobra irregular, excesso de velocidade, que podem estar associados à questão do fator de distração. Não são apenas os condutores de veículos que estão sujeitos a cometer acidentes por causa dos fatores de distração. Ciclistas, pedestres, enfim, todos os envolvidos no trânsito podem contribuir com graves acidentes pelo simples fato de usar o telefone celular. E nós já tivemos, lamentavelmente, aqui em Belém, em registro, se eu não me engano, de um ano e meio atrás, dois anos atrás, de uma jovem universitária que morreu atropelada, ali na Almirante Barroso Palomas, e a causa foi motivada porque ela vinha distraída, com fone de ouvido e falando ao telefone celular. Ela não percebeu que o sinal fechou, ela atravessou no momento em que estava o trânsito liberado para os veículos e ela foi atropelada pelo ônibus, onde não houve qualquer possibilidade de reação por parte do motorista porque ela inadvertidamente fez essa travessia. Então, qual for o usuário do trânsito, ele tem que estar conectado com o trânsito, com o ambiente, para que ele tenha condições de fazer uma leitura geral e verificar, analisando quais são as situações de risco que se apresentam com uma certa potencialidade e ele possa emitir uma resposta adequada e segura para evitar aquela situação. A região metropolitana de Belém terá mais de um milhão de veículos em circulação em 2021. Esse número representa quase o dobro da quantidade atual de veículos. É o que afirma um estudo do Detran Pará. Segundo o estudo, a velocidade média do trânsito na região metropolitana vai cair de 40 km por hora para 20. A pesquisa projeta também que em 2021, 68% da frota será formada por motocicletas. Atualmente, cerca de 515 mil veículos circulam pela região metropolitana de Belém. E os motoristas podem garantir descontos no pagamento do IPVA até hoje para os veículos com placas de final 40 a 60. O licenciamento desses veículos no Detran vai até o dia 28 de novembro. E agora vamos falar de um problema de saúde que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A enxaqueca está entre as 20 doenças que mais são as pessoas. O que mais prejudica uma pessoa para a vida diária se encontra a enxaqueca em 16º lugar. Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. Entre eles, a enxaqueca e a cefaleia tensional, que é a dor de cabeça comum, ocasionada pela tensão do dia a dia. A enxaqueca atinge principalmente as mulheres por questões hormonais. Para rotular de enxaqueca, o indivíduo tem que ter pelo menos 5 crises seguidas de dor de cabeça. Predominantemente unilateral, seja a direita ou a esquerda. É o mais comum que seja na região frontotemporal, essa área anterior. Ela normalmente ou é pulsátil, ou seja, bate como se fosse a batida do coração, ou eventualmente em compressão, e deve ter alguns fatores associados. Náusea e ou vômito, ter fotofobia, que é a sensibilidade extrema à luz, ou fonofobia, que seria a sensibilidade ao barulho durante a crise. Alguns têm também a osmofobia, que é a sensibilidade aos cheiros. E ter duração entre 4 e 72 horas, pelo menos. Já na cefaleia tensional, dor de cabeça provocada por tensão, ela é mais em compressão, mais difusa. Ela pode ou não provocar náuseas e vômitos. Normalmente, ela não tem a fotofobia, ou a fono, ou a osmofobia associada. E elas têm, muitas vezes, uma frequência mais alta. As causas estão relacionadas a fatores genéticos e a situações cotidianas que acabam desencadeando as dores, como o consumo de chocolate ou frutas ácidas, a sensibilidade à luz, ao calor ou a cheiros podem interferir. É preciso estar atento aos sintomas para acionar um médico quando necessário. A automedicação pode agravar o problema. Existem dois tipos de enxaqueca. A enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura. A aura é um sintoma que precede ou vem junto com o início da dor. Os dois, duas auras mais comuns, são fenômenos visuais. Um deles é o... aparecem pontos luminosos na vista ou há um corte na metade da visão com escurecimento, seguido de um escurecimento da visão e depois vem a dor. A outra são as auras parestésicas. A pessoa tem, de repente, uma dormência de um braço ou da hemiface, língua, que são seguidas pela dor de cabeça. E a enxaqueca sem aura, que vem sem nenhum fator comemorativo desse inicial. Até mesmo o cérebro de pessoas que sofrem com a enxaqueca é diferente em relação à reação a estímulos nervosos. O tratamento é feito com medicamentos e a intensidade muda de acordo com o perfil e a quantidade de crises sofridas por cada paciente. Você tem dois tipos de tratamento principais. Ou você trata a crise quando você tem crises ocasionais. Tem uma crise, duas crises por mês, você trata somente a crise. Aí você usa o anti-inflamatório, o analgésico e a droga de escolha, que são um grupo de medicações chamados tripitanos, que são remédios que atuam basicamente na enxaqueca. Elas devem ser tomadas logo no início da crise, persistindo na crise, com duas horas depois ser feito outro comprimido. Existem vários tripitanos, aí o médico que vai tratar o paciente vai adequar um tripitano melhor às crises dele. As pessoas que já têm maior frequência de crise, o tratamento já seriam os tratamentos profiláticos de crise. Nosso assunto agora é greve. Os bancários de todo o país decidiram em assembleia entrar em greve a partir de amanhã. A paralisação será por tempo indeterminado. A categoria deve realizar uma nova reunião hoje em Belém para a organização da paralisação em todos os bancos do Pará. Os trabalhadores reivindicam reajustes de 12,5%, a ampliação da PLR e investimentos em segurança e medidas de prevenção contra assaltos e sequestros. O desejo da compra da casa própria virou um problema para muitas pessoas que foram enganadas por supostos corretores de imóveis. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o papel dos corretores e os cuidados que devemos ter na hora de contratar os serviços. Patrícia Nascimento está com o Jaci Colares, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e tem mais detalhes. Não é isso, Patrícia? Para entender como funciona o trabalho do corretor de imóveis e quais os cuidados as pessoas devem tomar para contratar um serviço, para alugar um imóvel ou até para fazer a compra, a gente conversa aqui com o Jaci Colares, que é o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente lembra você de casa que para participar aqui do Nazaré Notícias, sempre sugerindo temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Para começar, a gente poderia explicar, não é, seu Jaci, como é que funciona o trabalho do corretor de imóvel, qual é o papel exatamente desse profissional? O Conselho de Corretores de Imóveis, Paramapá, que é ligado ao Conselho Federal, tem por finalidade regulamentar a situação profissional no corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis é um profissional que lida com o patrimônio alheio. Então, justamente por isso, há necessidade de que aqueles que necessitem do trabalho de um corretor de imóveis procurem ver se realmente ele é registrado perante o Conselho, exija dele uma carteira de regularidade, porque aí você terá maior segurança na transação imobiliária. Quer dizer, existe uma carteira, então, de identificação e esse profissional também, ele passa por uma série de cursos de qualificação? Passa, passa, passa. Ele, para poder ser um corretor de imóveis, tem que fazer o curso de TTI, durabilidade de uns seis meses, são cursos particulares, para poder se inscrever no Conselho. Se ele não fizer isso, ele jamais será cheio. O Conselho atua fiscalizando a ação dos corretores? De que forma o Conselho atua? A finalidade principal do Conselho é fiscalizar a profissão. E essa fiscalização é feita em todo o estado do Pará, do Amapá. Nós temos combatido insistentemente o exercício legal da profissão, são aqueles que não são registrados e que se aproveitam dessa situação para ficar enganando os incautos por aí. Daí porque tanto o vendedor como o comprador devem ter todo o cuidado de verificar se realmente ele está tendo contato com um profissional de primeira linha, no caso, o corretor de imóveis. E exigir dele as suas credenciais. Por exemplo, eu sou corretor advogado. Se eu chego no fórum para me ver um processo, eu tenho que mostrar a minha carteira de identidade registrada junto ao AB. A mesma coisa, o corretor de imóveis. Se ele se identifica com um corretor, ele tem que mostrar suas credenciais. Não tem vergonha de mostrar suas credenciais para provar que realmente ele é um corretor de imóveis credenciado junto ao seu Conselho. Quando o Conselho identifica a atuação de um profissional irregular, irregularmente atuando na profissão, quais são as medidas que são tomadas, que tipo de sanções essa pessoa sofre? Primeiro, não existe o profissional irregular. O que existe é aquele que exerce legalmente a profissão. Então, o que se faz? Se autua, se monta um processo, se encaminha ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal, para que haja um inquérito por exercício legal da profissão, que é crime. Além da carteira de identificação e de outros mecanismos para identificar se aquele profissional é regularizado no Conselho, se tem qualificação, existe um cadastro em que as pessoas possam consultar os nomes dos profissionais para saber se o nome daquele profissional com o qual ela está tendo contato consta na lista dos cadastrados no Conselho? Existe algum outro mecanismo desse tipo? Existe, sim. Basta que a pessoa interessada ligue para o Cresce, nosso aqui, o que é o 3344, 4644, ou através do site, no site do Conselho Federal, do Cresce, do Paramapá, e verificar se realmente ele é um corretor registrado. Porque se ele for um corretor registrado, seja apto a exercer a profissão, imediatamente é dada essas informações. Mas existe também o lado do consumidor, né? Vocês atuam nessa parte da fiscalização, da atuação ilegal da profissão e de outras situações também. O senhor poderia falar um pouco sobre quais são as mais comuns, as mais frequentes que vocês identificam no trabalho de vocês? Bom, o que nós identificamos é, muitas das vezes, o exercício legal que se combate, né? E recomendamos aos colegas corretores de imóveis que tenham cuidado, né? Quando forem fazer as suas vendas, examinassem a documentação que lhe foi apresentada pelo proprietário do imóvel, realmente está registrado no cartório de imóveis, né? Procurar ver se não tem débito na Secretaria de Finanças da Prefeitura. E, às vezes, você compra um imóvel e está hipotecado, né? Falta de pagamento de IPTU, por exemplo, ou um outro, uma dívida trabalhista, previdenciária. Então, tem que ter todo o cuidado. E o corretor de imóveis tem esta obrigação, tem esta obrigação de observar tudo isso para poder colocar à venda aquele imóvel. O papel do corretor, na verdade, é intermediar a ação entre o comprador e o vendedor. Então, a presença do vendedor em determinados momentos é fundamental. Com certeza absoluta. Ele, apenas o corretor, capta o comprador, né? O vendedor, mas tem tanto o comprador como o vendedor que tem que estar presente um ou outro para presenciar a transação, assinar o que for de direito. E o corretor acompanhar, orientar, tanto um lado como o outro. Então, a gente pode dizer que não é correto que o corretor entre em contato com valores diretamente do comprador do imóvel. É, o corretor, ele trata do valor de venda do imóvel. A transação em si tem que ser realizada entre o comprador e o vendedor. Isso é que se recomenda. Agora, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar, que o senhor recomenda a quem assina contratos de imóveis vendidos, ainda na planta, né, condomínios que fazem parte de condomínios, esses grandes projetos de construturas que também têm atuação de corretores? Certo. A obrigação do profissional da corretagem é verificar se esse imóvel que está sendo anunciado, esse condomínio, né, esse terreno, na planta, se estão registrados no cartório de imóveis. Se já foi liberado pelos órgãos públicos para que seja feita essa venda. Então, é obrigação, é dever do corretor verificar tudo isso para poder entrar. Porque o que acontece? Depois não dá certo essa transação, não vão dizer que foi empresa A, empresa B, né, que ludibrou o comprador, vão dizer que foi a culpa do corretor de imóveis. E nós temos que ter muito cuidado na hora dessas transações. Em relação a atrasos da entrega desses imóveis, né, vendidos ainda na planta, ainda está dentro da responsabilidade ou o corretor, a empresa, né, de corretora ainda interfere nesse momento em que o cliente teve algum tipo de prejuízo depois já da assinatura do contrato? Não. Ou o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato? Não, o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato. Quanto a entrega do imóvel pela incorporadora ou pela construtora, isso aí é previsto em lei até seis meses depois do contrato assinado, vamos dizer. A entrega seria agora, dia 31 de julho, não ficou pronto, previsto em lei mais seis meses. Passou disso, já é quem comprou procurar a justiça para decidir caras de indenizações ou outros direitos que lhe são cabíveis no Código do Consumidor. A sua dica é pesquisar o histórico do profissional e se certificar de que ele realmente é qualificado e registrado. É qualificado e verificar também se a empresa tem credibilidade para fazer aqueles lançamentos. Tá certo, muito obrigada. A você aí de casa e que quiser participar, sugerir temas para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211, você já sabe. Fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua dúvida, a sua pergunta, a gente responde no próximo Nazaré Notícias ou sugere temas para as nossas entrevistas. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Jaci. O Ministério da Previdência decidiu ampliar o prazo máximo de pagamento de empréstimo consignado para os aposentados do INSS. O número limite de prestações mensais para pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito subiu de 60, que é equivalente a 5 anos, para 72 ou 6 anos. A medida passa a valer a partir de 1º de outubro. E no estado do Pará estão registradas 270.426 empresas. Só em Belém são mais de 74 mil empreendimentos com registro ativo na Junta Comercial do Pará. Mais de 5 mil empresas ainda precisam se atualizar com o cadastro. E apenas 1% atualizou os dados. Os que ainda não regularizaram sua situação entraram na lista de empresas inativas. A cada 10 anos, a empresa precisa informar a Junta Comercial do Pará sobre o seu funcionamento. No total, 5.340 empresas estão inativas no estado. Acontece quando as empresas que ao longo de 10 anos não arquivaram nenhum ato na Jussepa, elas perdem a proteção ao nome empresarial. Ou seja, há uma necessidade do Ministério que se faça uma depuração do cadastro. Então, empresas que nesse período não comunicaram, não oficializaram nenhum ato na Junta Comercial, elas são notificadas para que venham a Jussepa e emitam um comunicado de funcionamento sob pena de passar do registro ativo para o registro inativo. Quando se torna inativa, a empresa perde a proteção do nome utilizado. Na grande realidade, há um equívoco na interpretação disso, porque algumas pessoas podem pensar que a Junta Comercial cancela o registro ou extingue aquela empresa. Na verdade, isso não ocorre. A Jussepa só pode extinguir uma empresa por vontade dos sócios ou por uma determinação judicial. Apenas é a questão, como falei anteriormente, a necessidade de uma depuração do cadastro, onde ele sai do cadastro de registro ativo para o inativo. Tendo como consequência única, nesse momento, a perda ao nome empresarial, que é uma das conquistas que os empresários têm, que é a exclusividade do uso daquele nome. As empresas inativas ainda podem recuperar o estado de atividade. Ele deve verificar se a empresa dele consta no hall de empresas inativas. Se assim estiver, ele vem até a Jussepa com uma alteração contratual. Esta alteração contratual, se ele não tiver nenhuma cláusula a colocar a mais, basta que ele diga que está reativando a empresa. E pronto, assim ele retorna ao status quo. Não há problema nenhum, o procedimento é extremamente simples. Inclusive, a Junta Comercial vem já há três anos, concedendo um desconto de 90% nos seus preços públicos para esse tipo de reativação. Vamos falar de educação. Termina no dia 1º de outubro o período de inscrição para os processos seletivos especiais da Universidade Federal do Pará. São ofertadas 1.035 vagas para candidatos indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais da Amazônia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Rio Branco, no Acre, a terça-feira será parcialmente nublada e com pancadas de chuva forte em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima 33. Em Capanema, no estado do Pará, o tempo ficará fechado com muitas nuvens e chuvisco durante boa parte do dia. A temperatura mínima é 23 e a máxima 33 graus. Em Coroatá, no Maranhão, o sol aparecerá entre nuvens e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima é de 27 e a máxima 39. E você acompanha ainda nesta edição, Sírio de Nazaré e crianças participam da Missa de Envio para a Romaria das Crianças. Bombeiros prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, a história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. Voltamos ao Nazaré Notícias falando do Sírio 2014. Neste final de semana, aconteceu em Belém a Missa de Envio para a Romaria das Crianças, que acontece no primeiro domingo após o Sírio de Nazaré. A missa era para elas, por isso estavam por todo lugar. Na liturgia, no canto, no coral e na assembleia. E com o jeitinho que só as crianças têm, tentaram mostrar a devoção por Nossa Senhora de Nazaré. Ela é muito bondosa, ela é muito agradecida para ter para mim na minha vida. Eu gosto dela. A Missa de Envio da Romaria das Crianças 2014 reuniu escolas, paróquias, comunidades e grupos de Belém. A celebração foi presidida pelo padre Valdeci Silva, paroco da Basílica Santuário. A Romaria das Crianças foi criada com o objetivo de construir e fortalecer a devoção mariana entre os pequenos. É um trabalho com as crianças e um trabalho com as famílias. A intenção é dar uma consciência do que é o sírio, que o sírio é o centro, é Jesus Cristo. Fazer com que essas famílias se engajem na igreja e também dar um direcionamento no trabalho catequético. Crianças que já estão na catequese ou crianças que, de repente, vão começar um trabalho catequético. Então, o envolvimento é com a família. No início, a Romaria reunia apenas 1.500 participantes. 24 anos se passaram e hoje mais de 350 mil são esperadas para a procissão deste ano. Atualmente, a Romaria das Crianças é considerada a terceira maior das 11 oficiais do sírio de Nazaré e tem como ponto forte a participação de crianças que vêm de municípios do interior do estado. No coral, eram apenas 40 crianças. Este ano, são 70. Sofia é uma delas. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Durante a missa de envio das crianças, também foi apresentado o cartaz da Romaria, que acontecerá no dia 19 de outubro. Escila e seus filhos marcarão presença mais uma vez. É importante evangelizar as crianças desde o ventre. Até mesmo porque eu já tinha esse trabalho antes, aqui na catequese, com a missa das crianças, que anteriormente era feita aos domingos. E a gente vai continuando o nosso trabalho, né? E aí, evangelizar é preciso. As crianças precisam. Depois vem os outros movimentos e eles vão se engajando até se tornarem adultos, né? A gente planta as sementes. A polícia civil realizou neste domingo o 16º sírio de Nossa Senhora de Nazaré da corporação, com mais de 2 mil pessoas. A procissão saiu da Delegacia Geral, após a missa celebrada pelo Paroco da Basílica de Nazaré, Padre Valdeci Souza. Durante a missa, os presentes ouviram uma mensagem do cardeal acerbispo do Rio de Janeiro e ex-acerbispo de Belém, Doranis João Tempesta. E nesta manhã foi a vez do Corpo de Bombeiros do Pará prestar homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Mãos postas, olhares, contritos e emoção. Mais uma vez, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é reverenciada. Desta vez, o Corpo de Bombeiros do Pará realizou a procissão com a imagem pelas ruas de Belém. Um espaço singular para quem quer ver de perto a imagem da rainha da Amazônia. Jovens e adultos foram contagiados pela presença da imagem singela. Até quem não conseguiu andar, pôde chegar perto. Para quem está acostumado a salvar vidas, a procissão é um exemplo de devoção e vida em abundância. Vamos falar agora sobre alimentação. Antigamente, os alimentos não tinham uma classificação comum. Eles eram apenas vegetais, frutas e carnes. Hoje encontramos vários tipos, orgânicos, funcionais e transgênicos. Nesta reportagem, vamos entender a diferença de cada um e os benefícios para o organismo. Eles parecem todos iguais, mas podem ser divididos entre orgânicos, funcionais e transgênicos. Este professor de tecnologia dos alimentos nos ajuda a compreender a diferença. O alimento orgânico é aquele alimento que é proveniente da agricultura, onde está totalmente isenta do uso de insumos agrícolas. Por exemplo, uso de herbicidas, uso de defensivos agrícolas, que a maioria da população conhece como agrotóxico. E o uso de adubação química. Alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que, além das características nutricionais, das propriedades químicas e físicas naturais do alimento, eles também apresentam outros benefícios que vão contribuir para a fisiologia, para o metabolismo, para o organismo da pessoa que for consumir. Aí nós temos exemplos, a própria casca da uva, linhaça, aveia, tomate. Quando se fala de alimento estrangênico, o que essa ferramenta biotecnológica busca, na verdade, é acelerar o processo de surgimento de uma determinada característica importante do ponto de vista comercial ou nutricional. Por exemplo, a questão da soja transgênica. A soja transgênica foi criada com qual objetivo? Porque ela é uma soja que é totalmente resistente ao uso do herbicida. Para cada grupo existem os tipos alimentares. No Brasil, o café produzido em Minas Gerais e no Paraná é orgânico. O cacau na Bahia, a soja e a erva mate no Paraná também. O açúcar mascavo de São Paulo e do Paraná, o suco de laranja e as frutas secas de São Paulo, a castanha de caju, o óleo de dendê e as frutas tropicais do Nordeste e o óleo de palma e palmito no Pará, além do guaraná no Amazonas, o arroz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e a soja e as frutas cítricas no Rio Grande do Sul. Já as propriedades funcionais são encontradas em qualquer alimento. Os vegetais verdes contribuem para uma visão saudável a partir do teor de luteína que contém. Os farelos, cereais e cascas reduzem o risco de câncer. A soja e seus derivados amenizam os sintomas da menopausa. Quanto aos alimentos transgênicos, no Brasil não é permitido o seu cultivo, apenas a produção em laboratório da soja, do milho e do tomate. Obviamente, se você tem condições financeiras de ter a sua alimentação totalmente baseada na agricultura orgânica, seria o essencial. Mas a gente sabe que a maioria da população ainda não tem acesso a essa classe de alimentos que ainda é muito cara. Então, o ideal é que realmente você faça uma dieta balanceada naquilo que os nutricionistas realmente recomendam. Muitos legumes, muitas folhas. E se você puder evitar o uso de alimentos industrializados, isso é muito melhor. Vamos falar de educação. Estão abertas até o dia 10 de outubro as inscrições para o curso de especialização Estudos da Linguagem Aplicados à Educação de Surdos. O curso é realizado pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará. Serão ofertadas 50 vagas. O curso é feito em Belém, de outubro de 2014 a abril de 2016. Mais informações pelo número 32017745. O Movimento República de Maús realizou ontem mais uma edição da sua grande coleta. São 41 anos de arrecadação de donativos pelos bairros de Belém. O evento mobilizou cerca de mil voluntários, divididos em 32 equipes e 22 caminhões, que percorreram oito bairros da Grande Belém. Pelo caminho foram arrecadadas doações de materiais, como eletrodomésticos, garrafas pets, móveis e roupas. O trabalho iniciou às 8 da manhã e recomeçou às 15 horas. As atividades terminaram às 18 com um grande volume de doações. A grande coleta de Maús é uma das principais formas de arrecadação do movimento de Maús e sempre ocorre no último domingo de setembro. O movimento é uma associação civil sem fins lucrativos e de utilidade pública. Durante o ano, o Maús recupera os objetos doados para revendê-los nos feirões da instituição e patrocinar cerca de 10 projetos sociais desenvolvidos pela entidade. Olá, eu sou Alfredo Garcia, escritor e jornalista. E a minha dica de leitura de hoje é este livro do autor Miyakoto. Miyakoto é um dos nomes mais representativos da literatura mundial. Neste livro, ele relata contos que vão entre o fantástico, o relato de histórias de vida durante as guerras dos países lusófonos e também histórias fantásticas vividas, e segundo ele, ouvidas na sua infância. É um livro abençoado, cuja leitura ninguém pode deixar de fazer. Esta é a minha dica de leitura de hoje. Até a próxima. O Cine Clube Alexandrino Moreira realiza hoje uma programação especial em Belém para comemorar sete anos de atividades. A programação começou nesta manhã no Instituto de Arte do Pará e vai apresentar 12 horas de exibições de filmes e debates sobre a produção audiovisual da Amazônia. A entrada é gratuita. Durante a programação, haverá sorteios de livros do acervo do IAP, acessórios e filmes em DVD. A arte de costurar é uma profissão milenar. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de dois irmãos que aprenderam o ofício com a família e o transformaram em profissão. Um trabalho que exige criatividade e disposição. As linhas e agulhas misturadas aos tecidos dão forma e cor às roupas. Mas para chegar a este acabamento hoje, eles precisaram começar. E começaram a partir da necessidade. Márcia costura desde os 16 anos. O contato com este ambiente surgiu a partir do simples desejo de ter uma roupa para sair. Eu precisava, no final de ano, sempre queria uma roupa diferente, escolhia um modelo e as minhas tias nunca faziam para mim. Eu ficava esperando até meia-noite uma hora que eu ia sair da casa da minha avó, que eram minhas tias que costuravam para mim. E sempre ficava esperando, vários anos. Aí teve um ano que eu não aguentei mais e fui. Eu digo, agora eu quero costurar. Peguei a máquina velha da minha mãe, isso sem acabamento nenhum, só na reta. Fui e fiz a minha primeira roupa. Para Francinei, irmão de Márcia, a história foi um pouco diferente. Ele não queria uma roupa para sair. Desde a adolescência era alto e suas roupas sempre precisavam de ajustes. Sem ter quem os fizesse, ele resolveu usar a máquina de costura. Eu era criança, 12, 13 anos. Eu precisava que fizesse ajustes, algumas coisas para mim. Não tinha ninguém para fazer. Minha mãe precisava de ter eu trabalhando, ficar sozinha em casa. Aí resolvi pegar na máquina e a coisa fluiu fácil. Francinei costura desde os 14 anos. O ofício causa alguma surpresa aos clientes por ele ser homem. Mas isso não o incomoda. Ele até brinca com a situação. Às vezes chega, tem alguém que costure lá. Aí vem, quando chega aqui, cadê a costureira? Sou eu. Aí a pessoa se assusta um pouco. Mas e aí, como é que você lida com isso? É normal. É normal. Tenho uma clientela muito grande, só mulheres. Nós conversamos comigo. É uma coisa normal. Um talento de família. Márcia e Francinei aprenderam a costurar em casa. O pai era o alfaiate e a mãe costureira. E o que para eles começou como uma simples brincadeira, hoje é trabalho sério. Eles são mito e empreendedores. Eu me sinto bem, me sinto realizada. Gosto muito do que faço. Trabalhei em lojas, livrarias. Aí fui para Macapá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fiquei procurando emprego e ao mesmo tempo costurando. Aí minha clientela foi aumentando, aumentando, aumentando. Fui estudar na escola de teatro. Peguei um conhecimento lá de pessoas. E a clientela foi aumentando mais ainda. Foi que eu comecei a costurar para, além de roupas finas, roupas casuais, para teatro, para carnaval. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fudaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho